Música Seu DNA é completamente artístico e dispensa comentários. Desde criança já tocava piano, fazia teatro e cantava em coros infantis. É músico, compositor e ator. Na adolescência participou de várias bandas musicais e foi aluno do tablado, onde aperfeiçoou seu talento. No teatro esteve ao lado de grandes diretores, entre eles Aderbal Freire Filho e Bernardo Jablonski. Na TV iniciou a sua bela e feliz carreira na novela História de Amor, conquistando então um lugar cativo na dramaturgia brasileira. Está entre os mais requisitados atores dos musicais brasileiros, o que ele faz com muita competência e destreza. É querido por seus colegas e admirado pelo público. Como filho de peixe, peixinho é, meu convidado de hoje, Cláudio Lins, não foge a regra. É com ele o nosso papo no perfil. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Rogério. É um prazer estar aqui com você. Que bom que chegou o nosso dia. Chegou o nosso dia. A gente está tentando se acertar. Chegou o dia. Conseguimos. Como eu disse agora, você tem um DNA artístico que dispensa realmente comentários. É talento de sobra nessa família, né? É pai, é mãe. Tem algum irmão aí no caminho? Não, você sabe que eu tenho vários irmãos e nenhum seguiu carreira artística. Todos talentosos, mas nenhum seguiu. Só eu mesmo. E você foi tão bom ator quanto tão bom cantor, né? Sim. Saiu legal para os dois lados. E a música começou cedíssima para você, né? Começou. Começou muito cedo. Era uma... A gente tinha muita música em casa, né? E meu pai, obviamente, sempre trabalhava muito em casa. Claro, saía muito também, viajava muito também. Tinha esse lado da ausência dele que faz parte do trabalho, né? Do show. Do show, né? De viajar, de fazer turnê. E naquela época, então, as pessoas consumiam música de uma maneira muito diferente, né? E tinham turnês longas mesmo, né? De você... Não tinha essa coisa de você poder voltar aí, voltar toda hora, não sei o que. Às vezes, saía, ficava dois, três meses fora. Isso, para você como filho, mexeu muito? Antes de você até responder essa questão da música. Olha, deve ter influenciado de alguma maneira, né? Nada é por acaso para as crianças, né? Mas não dá para dizer o que é bom e o que é ruim dessa experiência, porque essa foi a experiência que eu tive. Eu vou ter que conviver com ela de qualquer maneira, né? Claro que em algum momento, ganhando mais consciência de vida, ali na adolescência, essa ausência pesou um pouquinho mais e eu tive que reafirmar os laços familiares dentro do meu trabalho pessoal de entender aquilo tudo. Mas não sei dizer... Engraçado porque tem uma coisa nessa vida que eu presenciei do meu pai, que é uma coisa que talvez até tenha contribuído para eu me fixar mais no teatro do que na música. Que é exatamente essa vida irregular de viajar muito. Não que, sendo ator, a gente não tenha isso, né? Às vezes a gente vai fazer uma temporada fora e tal, mas é muito menor. O teatro, ele geralmente chega e fica, né? E hoje em dia, principalmente, o show, ele roda, né? Ele roda. E o tempo também é maior. O tempo de temporada é maior, exatamente. Eu confesso que nunca me atraiu essa vida do meu pai, digamos assim. No tempo do Ivan, as turnês eram longas e de difíceis retornos. As pessoas emendavam de um lugar para outro, de um lugar para outro. A ausência era longa, realmente. Exatamente. E turnê, principalmente antigamente, era uma coisa, às vezes, muito cansativa, né? De você sair um dia, pegar um ônibus, ir para outra cidade, chegar, às vezes, tem que fazer o show no mesmo dia, não sei o quê. Porque essa rotatividade nunca me interessou tanto, não. Apesar de, obviamente, ser uma delícia você viajar trabalhando e conhecer lugares. Mas não tanto. Aí você começou com a música, você começou estudando piano, né? Exatamente. E fez formação musical mesmo, como mando figurino, antes de chegar no tablado. Olha, nem tanto como mando figurino, porque eu era... Como eu tinha um talento natural para a música, né? Não é à toa que meus pais foram falando, meu filho, vamos fazer aula, vamos... Eles viam isso, né? O meu interesse e tal. Minha facilidade com música, né? Fui aluno do Centro Cultural Antônio Adolfo. Um dos primeiros alunos, assim, nos primeiros anos do Antônio Adolfo lá. Hoje em dia ele tem várias filiais e tal. É uma referência. É uma referência. É uma referência sem dúvida. Antônio Adolfo, um grande mestre, abração, meu mestre. Eu encontro com ele e falo, master! Ajudou a burilar o que já estava... Sem dúvida. Mas eu nunca fui um aluno aplicado. É? Exatamente porque eu tinha facilidade. É, você vê. E eu achava que... Eu enganava a professora, os professores de música, assim, fingia que tinha estudado, não sei o que tal. Claro que a partir de um determinado momento você vai esbarrando nas suas limitações, né? Que o estudo técnico, ele pode te levar para muito mais longe. Mas eu, de alguma maneira, alguma coisa já dizia que eu talvez não fosse um músico profissional. Não que eu trabalho com música, eu sou compositor, mas eu não vivo de música, né? Mas na época você pensava em viver? Eu achava que seria esse o meu destino. Eu achava que seria esse o meu destino. Tanto que eu fiz, dois anos seguidos, vestibular para regência. Olha! Eu gostava muito de ouvir orquestras e grandes orquestrações, grandes arranjos. Às vezes eu ficava o dia inteiro ouvindo, tinha muito disco na minha casa e tal. Me lembro especificamente de trilhas de filmes. Me lembro muito da trilha do E.T., por exemplo. Esse eu sei de cores, as trilhas do John Williams, né? O Guerra nas Estrelas e tal. Enfim. Que são lindíssimas, realmente. Lindíssimas, são obras-primas, obras-primas. É a música clássica moderna, né? Verdade. De um certo modo. Sem dúvida. E aí eu fui fazer regência e não passei, duas vezes não passei. Isso te fez desistir? É, ao mesmo tempo, na verdade, ao mesmo tempo, foi quando eu entrei no tablado. É, você chegou no tablado meio que à toa ou já estava meio... Pois é, eu descobri que tinha uns amigos do meu pai e da minha madrasta, Valéria, que tinham algum contato lá dentro e tal. E aí eu me interessei, falei, pô, pode ver como é que é para entrar e tal, não sei o quê. E aí eles descobriram uma vaga. Olha, na turma tal tem uma vaga, era meio de ano. E geralmente você entra no começo do ano no tablado, um processo lá... Seletivo até, né? Seletivo e tal. Então, teoricamente, eu não teria essa vaga. Mas, por algum motivo, tinha uma vaga sobrando. E como as pessoas não procuram tablado no começo do ano, aquela vaga... Ia ficar lá, né? Ia ficar lá. Ah, tem uma vaga na turma tal. Era até uma turma que eu não me encaixava exatamente, porque era uma turma até 17 anos. Eu já tinha uns 18, por aí, 19. Então, encaixou. E ali, eu já tinha feito teatro no colégio, mas ali eu comecei a vivenciar o teatro mesmo, porque o tablado tem uma coisa de vivência de teatro. É outra referência. Exatamente. Principalmente quando chega no final do ano, né? A gente tem a prática de montagem, e aí você vive tudo aquilo, porque você mete a mão no cenário, mete a mão no figurino, mete a mão na luz. Você participa ativamente de todos os processos da feitura, da peça de teatro. E aquilo realmente... E teve outra coisa também... Ali você se decidiu? Ali a coisa ficou bem... Eu demorei ainda para me decidir, porque no final das contas eu entendi que eu já estava decidido e não sabia. Mas de qualquer maneira... Tanto que enquanto eu estava fazendo tablado, eu estava fazendo esse... Para a Unirio, vestibular de regência. E estudando música. Eu continuava estudando piano, estava percepção musical. Mas talvez aí eu tenha esbarrado numa limitação musical minha. Apesar de eu ter um entendimento muito bom de música, o meu cérebro funciona, a música é muito bem entendida pelo meu cérebro, eu, em algum momento, nesse processo, eu cheguei numa limitação minha. Tinha alguma coisa ali que para mim não era fácil. Era realmente difícil. Eu tinha realmente dificuldade. Foi exatamente nesse mesmo período de você fazer vestibular e tal. Foi nesse período que eu entrei no tablado. E, ao mesmo tempo, eu fui picado, a gente fala muito, foi picado pelo mosquitinho do teatro. E uma vez picado, uma vez... Tem uma outra coisa também, longe... Eu tenho vários amigos da era de música e longe de eu não gostar das pessoas de música. Longe disso. Imagina, né? Mais claro. Imagina, né? Mas eu encontrei o meu povo. Achou sua tribo. Eu acho que também teve um pouco isso, de chegar ali no teatro e reconhecer naquelas pessoas, me reconhecer naquelas pessoas e falar, nossa, são essas pessoas com quem eu quero lidar. Tanto que as minhas relações mais pessoais são todas do universo artístico. São todas. Porque são as pessoas com quem eu realmente me identifico. E você já tinha feito um teatrinho lá na infância, com mais ou menos uma experiência familiar, né? Já, exatamente. Sapatinho de cristal, talvez. Sapatinho de cristal. Meu primeiro espetáculo, eu tinha 11 anos. E ali já te despertou alguma coisa? Ficou uma sementinha ali. Mas como eu... Imagina, com 11 anos, qualquer decisão é uma decisão ainda muito pueril, né? É, mas de qualquer maneira eu ainda tinha uma ligação com música. Talvez de alguma maneira aquela coisa também de você querer agradar os seus pais, né? De você ter nos seus pais um espelho também muito forte, né? E de projeção, né? De projeção, obviamente. Porque o Ivan, quando você era rapazinho, 11, 12 anos, ele já era o Ivan Lins. Ele já era o Ivan Lins. Ele já era uma pessoa de expressão, né? E a gente não pode esquecer que a minha mãe vem da música. Também, hein? A minha mãe foi... Fazia coro com seu pai. Exatamente. E é uma cantora exuberante, né? Excelente. E uma excelente atriz também. Exatamente. Mas a verdade é que a atriz nela foi vindo depois. Eu já tinha nascido. E ela se consolidou como atriz já depois dos meus 10 anos de idade. Assim, 10, 11 anos de idade que ela foi se consolidando realmente como atriz. Uma história mais ou menos parecida com a minha. Uma história parecida com a minha. Sem dúvida nenhuma. Quem eram teus contemporâneos no tablado? Você lembra? Os irmãos Celton e Danton Mello. Olha! Eram meus contemporâneos. Então a sua safra é boa, hein? É. Sua safra é boa. Heloísa Perricê, Lolo, também é da mesma época. Clarinha Agueiros. Clarinha Agueiros eu acho que é um pouquinho antes ainda. Eu ainda cruzei com ela no tablado, mas ela era um pouquinho antes, assim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguém que está ainda por aí. Vários atores que ainda estão por aí, mas com menos notoriedade. Mas muita gente boa. O tablado sempre produz muita gente boa, né? Você vai olhando aí e todo mundo passou no tablado, de um jeito ou de outro. Que música que você curtia na sua juventude? Meio que você passou pela antítese do pai e da mãe? Foi outro caminho ou você foi tranquilo já pelo caminho que você acabou fazendo como compositor? Como é que foi? Não, eu acho que eu tinha muita, sem dúvida, muita influência do meu pai nessa área, né? Não só da música dele, que é uma música que me toca muito até hoje. Como você falou, eu poderia falar, não, não gosto. Mas não, realmente a música dele é uma música que me toca muito mesmo. Acho que eu seria fã dele mesmo, não sendo filho dele. Eu seria um grande apreciador da música dele. E, obviamente, em função das coisas que eu ouvi na minha infância, mais notadamente da música do meu pai, o meu gosto foi se formando, já na pré-adolescência, para adolescência, foi se formando muito já por esse caminho. Então, eu na minha adolescência enfrentei um dilema, porque eu gostava de ouvir MPB, gostava de ouvir jazz, gostava de ouvir uma música mais refinada, digamos assim, música de adulto quase, digamos assim. É bem mais a praia de adulto do que de adolescência. E na minha adolescência, a gente tinha o Rock Brasil, a gente tinha o New Wave, a gente tinha uma onda musical popular, jovial, jovem, com a qual eu não me identificava. E os seus amigos provavelmente se identificavam um pouco mais com a dela. E, consequentemente, eu tinha essa dificuldade de me relacionar com música coletivamente, porque eu não gostava, não gostava mesmo. Eu hoje olho para trás, olho para o Rock Nacional e eu entendo ele e aprecio muita coisa do Rock Nacional. Que é muito bom também. Que é muito bom, que é muito bom. E que nos anos 80 fez história também. E muito expressivo de uma geração. Isso. E isso, para mim, hoje em dia, eu olho e falo assim, que bobagem, eu podia ter curtido isso tanto na época e ficava assim, não, mas isso aí só tem três acordes. Bobagem, né? Mas, enfim. Não. Coisas de menino. De músico. Não, e de músico também. Porque era mais a tua praia. Você vê que o músico normalmente tem um ouvido diferente da gente, pensa diferente. Assim como você. Hoje você vê teatro diferente de uma pessoa que só vai ao teatro. É um outro olhar. É um outro olhar. Sem dúvida nenhuma. A gente, quando faz uma peça, a gente está sempre querendo agradar o olhar popular, o público comum. E longe disso ser uma pejorativa para o público. Não, claro que não. É apenas diferente. É alguém conversar comigo sobre cirurgia capilar. Eu vou poder ter uma opinião bem superficial sobre isso. E outra coisa, você vai enxergar coisas que o público não vê. E por isso o seu grau de exigência é outro. Exatamente. É normal, né? A gente quer sempre agradar os dois quando a gente faz um trabalho. Você vai a uma orquestra sinfônica, eu pelo menos, que sou absolutamente leiga. Você nem tanto. Nem tanto não. Você não é. O que passa completamente despercebido para mim... Nem tanto, porque tem muita coisa nessa área também que eu uso. Sim, mas você com certeza vai captar ainda muito mais do que eu. Eu jamais vou encontrar ou vou saber que teve uma nota fora do lugar e no lugar X ou Y. E o músico vai. Então é realmente um outro olhar. Sendo filho de tuas grandes peixes, como eu disse, Lucinha Lins e Ivan Lins, isso tem um lado bom e um lado que não deve ser tão bom para alguém que seguiu uma carreira que junta música e teatro. O que foi melhor e o que não foi? Esses dois nomes te pesaram no quê? Mas você vai responder no próximo bloco, que esse já foi. Tá bom. A gente volta com mais Cláudio Lins para você. É rapidinho, rapidíssimo intervalo e a gente volta já. Não sai daí. A gente volta com mais Cláudio Lins para você. A gente volta com mais Cláudio Lins para você. A gente volta com mais Cláudio Lins para você. Tchau, tchau.